Sejam bem-vindos ao podcast Conversa de Pianista. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. E hoje eu tenho o grande prazer de apresentar para vocês a quarta parte da entrevista que eu fiz com o pianista Arthur Moreira Lima. Nesta parte ele falou sobre algumas filmagens raras que está encontrando em seu acervo e que incluem o seu programa apresentado na Manchete na década de 1980, em que ele entrevistou vários músicos. Depois ele relembrou o recital de Arnaldo Estrela, a que ele assistiu em Moscou na década de 1960 e do contato que teve com ele nessa época. Também falou sobre um raro disco que gravou com obras de Chopin em 1969, o que acabou resultando em um convite de Michelangeli para ser um de seus alunos neste ano e comentou o motivo que o levou a declinar. Também falou sobre russos célebres que conheceu na época, como Dmitry Shostakovich, e relembrou recitais e concertos que tocou no Brasil depois de sua premiação no concurso Chopin em 1965, incluindo o histórico recital em que tocou pela primeira vez no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, músicas de Ernesto Nazaré em 1966. Isso foi antes dos discos antológicos que ele viria a gravar com obras deste compositor. Neste contexto, falou sobre o contato que teve com o grande pesquisador Mozart de Araújo. Também comentou sobre quando se tornou assistente de Rudolf Kerrer, depois que se formou no Conservatório de Moscou, e relembrou outros concursos de que participou na época, como o concurso de Montreal em 1968, e o famoso concurso de Leeds em 1969, no qual ele ficou classificado em terceiro lugar. Também comentou sobre problemas que houve nesta edição do concurso. Antes de prosseguirmos para a entrevista, deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças aos nossos apoiadores mensais. Os assinantes recebem todo mês um álbum digital de partituras, com 10 partituras raras brasileiras cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. É possível contribuir com qualquer valor mensal. Fiquem agora com a entrevista. Arthur Moreira Lima, é um imenso prazer em conversar com você agora, nessa parte 4, desse importantíssimo depoimento que você está fornecendo aqui para o Instituto Piano Brasileiro. Muito obrigado aí, as pessoas estão adorando, e eu também estou adorando ouvir as histórias todas que você tem para contar para a gente. Tudo bem com você? Ah, essa história, tudo bem, graças a Deus. E você também, aí, Robson. Sim. Você comentou que você fez uma busca recentemente no seu acervo, encontrou umas fitas que você ainda não tem certeza se vão tocar direito. Você podia comentar o que você encontrou? Pois é, eu não sei se é o meu leitor que está, a cabeça de leitura do meu VHS que está com defeito. Sim. Aí, de qualquer jeito, o som não está, sei lá, eu não garanto nada. Eu vou chamar um profissional e vou entregar isso na mão dele, e dizer, eu quero isso, pá. E aí, depois, uma vez comigo, porque só de programa de televisão tem quase todos. Então, são 26 programas de uma hora. Não, naqueles da Manchete? É. Você lembra de... Agora não está muito visível. O som está bom, eu vi que tem um do Sivuca que está uma maravilha, entendeu? Coisas assim, né? Que bacana. Você podia lembrar de uns outros que você entrevistou? Você já mencionou o Moreira da Silva, né? E o Sivuca. Ah, segundo, pô. Moreira da Silva, João Bosco, Nelson Gonçalves. E outros que eu até nem lembrava que tinha entrevistado. Então, tem muitos realmente, tem bastante gente. No programa, vocês tocavam juntos também? Sim, algumas vezes sim, eram cinco quadros assim. Que legal. Vou te mandar depois, deixa, vamos rezar para esse troço estar bom, porque se tiver bom... Eu acho que esse troço não estraga para sempre, VHS, não, estraga. Ah, dura muito tempo. Não, eu estou dizendo, mas se ele... Por que ele não está mostrando a imagem, está tocando som? É, tem que ver o que está acontecendo, mas o som já é interessante. Se só sobrar o som, tudo bem também. Não, tem a minha voz, eu narrando tudo, falando sobre as coisas. Era um texto caprichado. Renato Sérgio fazia os textos comigo. Era muito legal. Eu estou aqui lembrando, Arthur, que em 79, você participou de um programa na Globo chamado Esses Músicos Notáveis e Seus Instrumentos Maravilhosos, em que você tocou dois pianos com Radamés em átale. Com Radamés? Sim. Não me lembro que eu toquei muito com ele, mas não me lembro que esse troço tinha sido guardado. Pois é. Não me lembro também de ter feito isso com ele, não. É, então. Aproveitando, Arthur, existe um trecho de você tocando em vídeo no concurso Chopin, num documentário que foi feito, tem o finalzinho do Esquerda, número 2. É, é. Você, por acaso, tem a filmagem completa das provas? Não, não, mas isso pode ser pedido lá. Você chegou a assistir alguma vez a filmagem completa? Não. Tem um noturno que está muito bom. Um noturno que não era o da peça de cofrão. Ah, tá. O terceiro noturno. E isso foi gravado separadamente, né? Foi gravado para um filme sobre o concurso. Sim. E todas as provas foram filmadas, Arthur? Não me recordo direito, não. Eu sei que essa do Esquerda foi que toda a Polônia viu o Esquerda. Todo mundo falava na rua, falavam para mim, ame o Esquerda, não sei o que. Então, é isso. Desde garçom ao chofer de táxi, entendeu? Que fantástico. O Chopin, ele é bastante imerso na cultura polonesa, claro, né? São os dois grandes homens da Polônia. É o Chopin e é o Copérnico, né? São os dois. Perfeito. O Copérnico, ultimamente, não está muito popular aqui no Brasil, não, com essa turma da terra, com os terraplanistas, né? As coisas já foram melhores. Arthur, eu li que você encontrou o Arnaldo Estrela lá em Moscou, na época. Foi, foi. Como é que foi? Foi lá em casa. Eu ouvi o músico, eu toquei para ele uma outra coisa, ele deu uns palpites. Ah, grande ficou. Mas ele foi para tocar lá? Foi, estava com uma turnê na União Soviética muito grande, inclusive. E você assistiu ele lá? Claro, claro. Ah, que bacana. E você lembra o que ele tocou? Como é que foi? Ah, lembro que ele tocou uma espécie de, que fizeram muito sucesso, uma espécie de Vila Lobos. Sim. Ele tocou qualquer coisa de WC, não sei se imagem ou estampa. Isso foi na sala do conservatório? Foi na grande sala, foi na sala Tchaikovsky. Ah, tá. São as duas, duas salas de, tem a do conservatório e tem a Tchaikovsky, são duas salas principais de Moscou. Nossa, isso é ótimo. Tem a sala das colunas também do sindicato. Sim. A sala do sindicato. Porque, assim, é raro ver brasileiros nessa época dando recitais lá dessa maneira, né, Arthur? Não tinha ninguém, não foi ninguém. Pois é. Nem o brasileiro foi, não. Só o estrelo. É, fantástico isso. E depois eu comecei a tocar tudo. Exato. Tinha não. Tinha brasileiro, ninguém ia lá, não. Sim. Não, ia de tudo que é lugar do mundo, mas brasileiro não ia. Talvez a Thalia Fero tenha tocado em algum momento também, né? Thalia Fero deve ter tocado, é. Mas não enquanto eu tava lá. É, deve ter tocado depois. Antes, antes ela não era capaz de ter tocado. Ah, entendi. Ou depois, não sei. Porque ela teve um momento da Polônia, ela foi numa turnê na Bulgária, não sei aonde. E Arthur, uma coisa que me chamou a atenção foi que depois do concurso Chopin, você foi convidado pelo Arturo Michelangeli, pra ser aluno dele no famoso castelo dele. Como é que foi isso? Isso foi em 1969, pra dizer a verdade. Não, foi logo depois do concurso, não. Aí eu gravei um disco lá pra Guilherme Internacional de Disque, lá em Genebra. E esse disco foi mandado pra ele. E ele, então, me escolheu como um dos doze caras que ficavam com ele. Uma espécie de imersão, né? Não, quem é que tinha doze apóstolos? Eu fico meio... Entendeu? Eu fiquei com um certo medo, pra dizer a verdade. O número doze foi o problema. Mas sabe o que que era? Nessa época, eu tava muito imerso nas coisas com o meu próprio professor. Sim. E tava preparando um concurso de lidos. Perfeito. Aí ia fazer confusão na minha cabeça, ia atrapalhar meu estudo. Sim. Ia me tirar... Ia me tirar... Ia misturar muito. Ia me tirar do tema, sabe? Ia me... Como é que se diz isso? Ia perder o foco. Mas você não teve contato com ele? Não, não. Eu sempre fui muito tímido pra essas coisas. Ele te escolheu por gravação, então. Foi. Por gravação, então. Certo. Foi. É, mas... Eu tenho mania de minimizar as coisas que acontecem comigo. Pessoal... Não sei. A gente tá aí pra isso mesmo, né? Sim. É o tal negócio. Você, quando é centroavante, não é contratado pra fazer gol? É a mesma coisa. Eu fui contratado pra fazer gol? Eu fui contratado pra isso mesmo. Pô, quer dizer... Eu segui uma profissão pra ter esses... Porque isso não deixa de ser um sucesso, né? Muito cá entre nós. Claro, claro. É um tremendo sucesso, né? É uma tremenda... Porque ele é um dos pianistas míticos, né? E tem mais um detalhe, que aí eu vou... Esse detalhe que é muito legal. Que é o seguinte. Eu não fui. Ele disse, mas não foi. Aí eu disse, não, não quero mais outro, não. Eu vou guardar o quarto dele aqui. Na cena dele não pôde vir, mas daqui a pouco tá aí. Ficou vago. E eu não fui. Até eu falei pro meu professor. Aí ele disse, poxa, se você não for eu, vou. Porque esse cara mata, não sei o que, sabe? Aí ia fazer confusão na minha cabeça. Eu tava focado numa coisa. Ia desfocar. Não me deu muita... Ele tinha um estilo totalmente diferente dos russos, né? Não, mas não. O negócio mais seria o contato pessoal com ele. Teria sido muito interessante. Sim. Mas eu fundi minha cuga naquela época, entendi. Entendi. Mas você chegou a ver o Michelangelo em concerto alguma vez? Claro. Em Moscou, vi. Ah, que bacana. E como é que foi? Dois concertos dele em Moscou. Ah, foi lindo. Uma beleza de concerto. Ele, em geral, é citado como um dos pianistas mais perfeccionistas da história, né? É. É, já é uma figuraça. É uma figuraça. Eu, hoje em dia, eu teria ido, entendeu? Mas naquela época eu tava muito imerso em outra coisa. Eu tava focado num concurso e... Muito... Até meio, meio... Sei lá, inseguro. Eu não fui por insegurança, né? E ele foi professor da Argrit, né? É, mas esse negócio de professor... Professor da Argrit foi outro, pô. Foi o... Os caramuças. Esse sim. Antes, pois é. É. Como é o professor que trabalhava horas e horas e horas. Ele não ia, ele ia ouvido. Você entendeu o que eu tô dizendo? Uma masterclass. Não, é professor... Não, é professor... Não foi professor. Ela teve aulas com ele, não é diferente? Sim, perfeito. Não é diferente você... Professor de fulano ou teve aulas com ele? Claro, claro. Não é diferente? Claro, claro. Ela não teve aula. Ela teve... Ela, inclusive, não era muito entusiasmada, não, pelo... Niquelândia. Eu... De qualquer jeito, não foi uma coisa que a fez... Que a marcou muito. Isso aqui. Senão eu teria falado muito mais. Entendeu o que eu tô dizendo? Já que estamos falando de professores da Marta, teve o Friedrich Goulda também, né? Você teve algum contato com o Goulda? Ah, pois é, sim. Não é propriamente professor. Ela já estava num estágio muito alto, não é propriamente professor. Era... Nem orientador. No fundo, eram dois artistas trocando opiniões, não é? Mas você teve contato com o Goulda? Não. Não tive contato com o Goulda. Certo. Não. Nem viu ele tocando também? Sempre queria muito. Eu sou fã dele. Eu morava na Áustria e tudo. Eu podia tê-lo procurado, mas eu tinha vergonha. Eu não tinha... Não tinha confiança em mim. Mas eu lembrei que você falou que viu ele tocando quando você era criança, as sonatas de Beethoven, né? Oi, claro. Não, eu sou fã dele. Ele achou uma obra... O trabalho dele é dos mais importantes do século XX, em matéria de encarar música, de interpretação, de filosofia, de piano, de tudo, né? De música. Pois é. Esse é o mais importante, talvez, no meu século. E ainda tinha os concertos de jazz, né? Mas a graça dele era, inclusive, isso, essa visão ampla das coisas. Eu pensei em falar também, nessa época, que você conheceu alguns russos importantes, Arthur. Você já mencionou o Emil Guileus, que até você comentou que ficou amigo dele, né? É, esse sim. Pois é. Mas você me falou... E você conheceu também a Maia Plisetskaya, né? O pai, Henrik Neigauz, e o filho dele, que eu conheci mais, que era mais moço, então... Perfeito. Eu tinha mais acesso a ele, que é Stanislav Neigauz. E você conheceu a Maia Plisetskaya também? Conheci. Isso foi em que época? Eu conheci até um diploma. Ah, foi logo que eu cheguei lá. 65, 66, 65, 64, por aí. Olha só. Mid-60s. Certo. Depois que você ganhou o concurso Chopin, você tocou um recital em que estava na plateia o Yuri Gagarin? Pois é. Foi nesse dia que eu tive que eu apreciar. Foi um encontro dessas personalidades com pessoas da América Latina. Era a casa de amizade com os povos da América Latina. Sim. É, para os nossos ouvintes que não estiverem lembrando quem foi o Yuri Gagarin, ele foi o primeiro ser humano a ir para o espaço. Astronauta. Pois é, primeiro astronauta. Foi o primeiro cosmonauta. Astronauta, como dizem aqui, cosmonauta lá. Perfeito. Você viu que o pessoal lá, você repara o detalhe da língua. Nas línguas daqui do ocidente, é astronauta, né? Sim. Astro, né? Astronauta. Lá é cosmonauta. Muito mais. Cosmos. Geraldo. Cosmos. Sim. Não, repara só como os caras pensam alto. Sempre pensaram. É verdade. Quando você voltou ao Brasil em 65, logo depois do concurso, você tocou no Teatro Municipal, né, Arthur? Toquei. Foi o concerto número 2 Chopin com orquestra? Foi, foi. E deve ter sido uma consagração, não? Foi, foi. Foi. Depois deu um recital. Eu sempre gostei mais de dar recital do que de tocar com orquestra. Não gosto de tocar com orquestra, não. Nunca. Fui grande fã de tocar com orquestra, não. Embora você tenha um belo repertório de concertos, hein? Solo também, eu acho até proporcionalmente maior. Mas, é... É, eu tenho um bom repertório, mas poderia ter muito maior. Pois, eu... Sim. A minha vida foi muito variada, sabe? Eu não vidrei numa coisa só. Sim. Se eu tivesse vidrado numa coisa só, eu seria general de pijama. É. Eu teria ficado no colégio militar e... Sim. Pelo menos de pijama eu seria general, não sei se na ativa. Sim. É... Você tocou muitos compositores que na época eram contemporâneos. E eu tava aqui lembrando que na época tava vivo o Shostakovich. Você chegou a conhecê-lo? Claro, mas sim. Ele, o filho dele, Maximus Shostakovich, que era um... Um... Um regente. Sim. Um maestro. Mas você chegou a... Mas Shostakovich era uma figurinha ótima. Você chegou a ver o... Uma figurinha fácil. Tava sempre lá do conservatório. Era uma figura ótima, pô. E chegou a ter aula com ele, alguma coisa assim? Não, não. Ele não ensinava mais. Quando eu tava lá. Certo. Mas era uma figuraça. Mas ele se apresentava ainda como pianista nessa época? Não, não. Também não. Não, não tocava. Eu acho que nem as próprias obras ele tocava. Tá certo. Não tocava mais. Se tocou em algum momento, foi ainda não. No tempo do estádio, talvez. Tá. Arthur, prosseguindo então aqui na nossa linha do tempo. Em 66, aconteceu uma coisa importantíssima pra música brasileira, graças a você. Que foi um recital que você tocou no Teatro Municipal. Ah, isso é importante. Você teve que incluir, por obrigação de uma lei nova na época, né? Alguns compositores brasileiros. É, a lei antiga, já que tava sendo posta em prática já há algum tempo. Sei. Não teve nada a ver com os governos militares, não. Certo. Foi mais, eu acho, uma lei conseguida pelas associações de classe, pelos compositores, sabe? Sim. E aí você... Conseguiu inserir essa lei. E aí você escolheu um compositor que pra época era inusitado, que é o Ernesto Nazaré. Nunca tinha sido tocado no Teatro Municipal. Imagina. O pessoal é muito conservador, né? Sim. Então, sobretudo, o pessoal que vai ao Teatro Municipal, que ia naquela época, hoje também não mudou, não mudou tanto assim não, né? A gente finge que mudou, mas não mudou tanto assim. Sim. E realmente, as pessoas tinham se esquecido de como era importante isso, como era bonito e por que não tocar lá? Entendeu? Tinha que ter um músico brasileiro no programa, por que não esse? E acho que é interessante, eu leio aqui o repertório que você tocou nesse dia, que é sensacional. Você tocou a Fantasia de Schumann, a Sonata número 6 de Prokofiev, os 24 Preludes de Chopin e, no meio, o Coração que Sente e o Batuque do Nazaré, né? E isso foi muito antes de você gravar Nazaré, né? Foi em 66, né? Pois é, você veio gravar Nazaré em 75, né? Foi, é. E aquilo ali representou, assim, digamos, uma primeira abertura para os concertistas aceitarem a obra do Nazaré, né, Arthur? É. Até para conhecerem, né? Porque não tinham nem curiosidade de conhecer, talvez, não sei. E você? Essa mentalidade colonizada do brasileiro, né? E, sobretudo, das pessoas que têm uma instrução, um verniz de cultura um pouco mais delineado, né? As pessoas ficam... São colonizadas, têm o prazer de se sentirem colonizadas. É impressionante, pô. Tá achando graça? Isso é uma tristeza, mas é verdade, pô. Pois é. Uma vez eu comentei isso muito com o meu amigo Aldemir Martins, sabe? Que ele disse, poxa, engraçado, você não é colonizado, não. Não sou, graças a Deus. O Papa da Rúria é quase todos eles são, não é? É... Em geral... Porque a gente... É o que eu dizia assim, é que a música clássica não faz parte da nossa cultura, poxa. O futebol faz. É importado também. Sim. Não nasceu aqui. Mas já foi incorporado à nossa cultura. E a música clássica talvez um dia o seja. Entende? Mas... Você... Você comenta que quando você tocou Nazaré, a plateia veio abaixo, né, Arthur? Foi, foi. Foi, foi sim. Pois é. Isso é sensacional, né? Também porque, naquela época, o pessoal estava muito começando a se sentir à procura de suas raízes, né? Sim. Porque aquele movimento de 64, o golpe de Estado de 64, ele fez despertar muitos sentimentos nacionalistas. E voltando para... Se você se voltar para a cultura, você via que a gente tinha coisas muito boas e que não dava valor, porque não eram importadas, entendeu? Porque é absolutamente uma posição de comunizado, né? Arthur, eu queria investigar um pouco melhor como é que foi essa escolha de Nazaré. Porque você já conhecia Nazaré desde a sua avó, que tocava, né? Você comentou isso já. Claro, lógico. Desde criança. Isso é muito bonito, né? Mas teve ali uma espécie de um mentor que te guiou muito em relação a Nazaré, que foi o Mozart de Araújo, né? Não, pois é. Não, lógico. Eu já o fui procurar, já fui procurá-lo. A minha ideia não foi o professor Mozart que me pôs na cabeça essa ideia, não. Entendi. Partiu de você. A minha ideia partiu de mim, quando eu disse que tem que botar uma música brasileira no programa. Aí eu disse, ah, não vou botar mais uma vez impressões celesteiras. Ou dizer assim, entendeu? Sim, sim. Vou botar uma coisa ou outra que seja até um desafio. Sei. Sabe, vamos ver. E não pensei que fosse fazer o sucesso que fez. Aí depois também não toquei mais muito, não. Toquei aquele ano em alguns lugares do Brasil. E foi um sucesso em outros lugares. E depois eu voltei a tocar em setenta e pouco, setenta e quatro. Certo. O Mozart de Araújo foi um dos maiores pesquisadores da história da música brasileira, né? Sim, claro. Como é que você conheceu ele? Quando eu fui tocar, quando eu pus aquelas músicas no programa, eu tinha posto as músicas no programa e tinha estudado as músicas. Estava tocando. Aí eu quis tocar pro professor Mozart. Sim. Entendeu? Aí eu fui tocar pra ele as duas músicas. Sei. Eu já o conhecia. Eu quis consultá-lo antes de tocar no Teatro Municipal porque achei que... Achei, não sabia que ele era a maior autoridade. Eu acho interessante a gente deixar aqui, claro, pros nossos ouvintes, que o Mozart de Araújo conheceu o Ernesto Nazaré, né, Arthur? Foi. Isso é fantástico. Você teve uma ligação ali direta com alguém que viu o próprio Nazaré, né? É. Radamés também, acho. Radamés também ouviu o Nazaré, é claro. Claro, lógico. O Nazaré morreu em 34, qualquer coisa, né? O Radamés é de 1906 ou 1908, por aí. 1906. Claro. E... Ele veio pro Rio de Janeiro, seja, morava no Rio, já trabalhava no rádio. Como é que ele conheceu? Claro que conheceu. E o Mozart, ele te influenciou mais em alguma outra questão de repertório? Você se lembra de alguma dica que ele te deu, assim, mais? Claro, depois nós fizemos um disco pra uma companhia de seguro. Depois eu vejo esse disco, posso te dizer o nome exatamente da companhia? Pra brinde de fim de ano. E aí eu toquei várias valsas e tudo. Tem um disco, o disco é bonito, não sei se você tem. Eu sei qual que é das valsas, né? Arthur, depois dessa passagem pelo Brasil, você voltou pra Rússia. Aquilo foi uma espécie de férias, né? Inclusive, depois do concurso do seu PEN, em vez de ficar catando empresário pelo mundo e essas coisas, eu voltei pra Moscou pra estudar, aluno do conservatório. Eu achei, pô, eu não sei ainda nada, pô, não tenho um repertório grande, preciso construir repertório, tenho tanto a aprender ainda. Sim. Porque todo brasileiro não precisa aprender, porque já nasce sabendo, mas eu era uma exceção à regra. Sim. Eu lembrei do Jacques Klein, que ganhou o concurso de Genebra em 1953, mas na época ele ainda era um estudante. E depois que ele ganhou, ele teve que voltar a estudar pra formar repertório, que ele ainda não tinha o suficiente pra mais de um resultado. Mas isso é um problema pra todos nós, é. É um problema pra todos nós, né? Sim. Eu conversei muito com o Jacques sobre isso. Sim. Quando eu voltei da... Quando eu vim aqui ao Brasil, eu estive com o Jacques, ele foi meu conceito, mas que coisa, que beleza, que tal, naquele jeitão dele. E a gente aí conversou. Ele disse, pô, Jacques, tô com o mesmo problema que eu me lembro que a dona Lúcia falou que você tinha tido. Ele disse, ah, pois é, mas aos poucos você vai... É, vai metendo as caras e aos poucos você vai fazendo o repertório. Quando você vê, você tá com o repertório bom. É verdade. Sim, sim. É a maior verdade. Aliás, eu lembrei que você chegou a gravar um disco, Sui Gêneris, junto com o Jacques Klein e outros pianistas. Qual? Exameron. Ah, foi. Exatamente. Eu não sei se caberia a gente lembrar esse momento único na história do piano brasileiro. É, foi. O disco foi gravado onde? No Iambi. Ah, então foi com o Maluf. Isso foi engraçadíssimo. Não podia lembrar isso, Arthur. Mas por que não? Ah, a gente treinou o Maluf. O João Carlos e eu, o João Carlos Martins e eu treinamos o Maluf. Ele tocou a parte do... Gostava de cultura. Ele tocou o que era a parte do Chopin e você acompanhou ele na mesma parte do Chopin, não foi isso? É, gente, eu não lembro. Parece que foi, é. Nem me lembro, mas talvez, é. Ele tocou tipo a melodia e você tocou o acompanhamento, né? Fiz a parte de baixo. É, eu fiz a parte de baixo. Fiz a harmonia, né? E só pra... O que seria a mão esquerda, não é? Isso. E só pra deixar registrado aqui pros nossos ouvintes, eu falei que isso foi um momento único na história do piano brasileiro, porque estava ali uma verdadeira constelação de grandes pianistas. Então tinha o Nelson Freire, o Antônio Guedes Barbosa, você, o João Carlos Martins e o Jacques Klein. É, e o Karabchev, que regia, não foi? Pois é. E chegou a ser filmado, né? Foi, foi. E um pouco antes vocês tocaram no Teatro Municipal, só que com a Yara Bernetti, né? Acho que sim. E o Fernando Lopes também. Foi, foi. Bom, mas... Essa é a ideia do João Carlos, esse lançamento do João Carlos. O João Carlos que teve essa ideia, por que não fazer isso aqui? Sim. Então... Interessante. Não, o João Carlos tem uma visão empresarial perfeita da música, entende? Ele tem muito mais do que qualquer outro cara da profissão. Tem uma visão empresarial da coisa, ele sabe tratar com o público, ele é muito inteligente, entendeu? E que pega coisas no ar, assim, tem ideias, assim, muito boas, é um que você entertém. É um cara muito criativo. Foi dele a ideia de vocês tocarem os prelúdios? Claro, o negócio de exames, não foi dele. Eu brinco com ele, do cérebro doentinho dele, entendeu? Não foi. Eu tô me referindo, claro, àquele famoso recital que vocês deram, em que você tocava os prelúdios de Chopin e ele tocava o prelúdio de Bach. Não, aquilo já foi um desenvolvimento de uma ideia. A gente tinha que bolar uma coisa pra nós dois juntos. Aí, aquilo é um capítulo à parte, aquilo eu acho importante. Depois a gente fala. E acho que tem que ser, não tem que ser no meio dessas outras coisas, não. Tá certo. Porque aquilo teve uma importância artística que o Exame Heron não teve, entendeu? Sim, sim. Vamos chegar lá depois. Mas então vamos voltar aqui pra ordem que a gente tava, Arthur. Você, em algum momento, então, se formou no conservatório, né? E tocou a sonata de Liszt no recital de formatura. Não, acho que toquei. No livro fala que você tocou a sonata de Liszt. Então, talvez, deve ter tocado, não sei. Mas isso foi no final da década de 60, né? E depois o Kerrer te fez um convite extremamente honroso pra se tornar assistente dele. É. E como é que foi isso? Você virou professor lá do conservatório? Não, eu... Assistente. Não, não era... Não era... Eu o ajudava com os alunos. Eu era assistente. Mas ele era o chefe dessa cátedra. Sim. Mas você dava aulas individuais também pros alunos? De vez em quando dava. Ouvia, preparava antes dele ouvir, entendeu? Certo. Isso eu fiz muito. Mas é uma coisa feita muito assim, por fora. Como é que se diz assim? Muito... Todo mundo sabia, sabe? Mas era uma coisa oficiosa, não era oficial. Entendi. Mas você não era contratado. É verdade que os caras faziam isso. Russos também faziam isso com outros professores. Isso era muito normal. Você, quando já tá terminando, você ajudar o professor. É o título de aspirante. Aspirante. Mas você não era contratado, então, do conservatório? Não, não. Porque nessa época você não era. Ainda era bolsista. Ah, entendi. Perfeito. Entendi. Bom, e aí em 68, você participou de um concurso que você já me falou que foi um pouco estranho, que foi o concurso de Montreal, que até é raro de aparecer essa menção, em que você ficou em nono lugar. Nono, décimo, sei lá. Nono, acho que foi o nono. Quem ganhou foi o Gary Olson, né? Não, acho que foi o oitavo. Não, acho que foi o nono. Acho que foi o nono. Décimo foi um outro cara, e décimo primeiro, dois caras. Ah, tá certo. Eram 12. E quem ganhou foi o Gary Olson. Mas, é, concurso é isso, rapaz. Concurso é isso, pô. Não toquei mal, não. Sei. Eu só queria que eu sabia, mais ou menos. Então, é... O Michelangelo foi o sétimo colocado também no concurso de Bruxelas, né? Você sabia? Sim. Pois é. Pois é. É incrível, né? Como é que isso acontece. Não, é normal, rapaz. Porra, porque... O cara tá ali, já tá de saco cheio, que eu ouvi muita gente. Você cai numa hora errada. Sei lá, não. Não... Não... Não é uma coisa... Não é uma maneira de aferir, mas não é uma maneira correta. Eu não sei. Você não pode medir isso, entendeu? E... Acaba ganhando quem toca... Quem erra menos, quem toca mais forte e mais depressa. Mas você tem alguma memória especial sobre esse concurso? Alguma coisa que você se lembre... Alguma coisa interessante que tenha ficado? Não. Não, não. É uma coisa que eu quase que deletei. Foi uma coisa mais ou menos muito... Muito claro que eu fiquei decepcionado. Mas eu... Eu levo a da vida, né, rapaz? Como já dizia o Pinheirão lá da esquina, lá de Copacabana, quando eu era jovem. Eu tinha que cantar a esquina. Tem que estar na chuva para se queimar, como já dizia o nosso grande sábio Vicente Matheus, né? Bom, então acho que... É uma coisa. Acho que seria interessante agora a gente falar do importantíssimo concurso de Leeds, do qual você participou em 69, que é uma das primeiras edições até do concurso, né? Foi a segunda, né? A terceira, foi a terceira. E você ficou em terceiro lugar, né? É. Tendo aí mais um reconhecimento importante internacional. Quem ficou em primeiro lugar nesse ano foi o Radulupo. É. Esse concurso foi engraçado porque esse concurso previa três finalistas. Só para tocar corquestra. Aí havia dois outros pianistas que... Passaram três caras. A francesa, o francês e eu. E o Radulupo não tinha passado. Nem ele, nem o Petrochensky. E aí houve uma mexida lá e puseram mais dois para tocar. Cortaram. Era para ter tocado o concerto inteiro. Não tocou. Tocou só dois movimentos, aquelas coisas. Foi mexido o troço. Foi muito mexido. Ele não tinha entrado na final e depois puseram ele. E Varsóvia não foi isso, não. Varsóvia contou os pontos. Aliás, acho que a gente não comentou, Arthur, mas acho que é interessante deixar registrado. No livro fala que pela somatória dos pontos, você ficou 0,5 pontos atrás da Árger. Tinha uma coisa assim absurda de próxima. Não, na média não. É no total de 20 e tantos membros. Pois é, de um total de 20 e tantos membros. Porque esse negócio é o seguinte, águas passadas, você não vai voltar para ganhar no tapetão. O negócio do Leeds foi o seguinte, foi mexido, foi. Entendeu? Sim. Foi mexido. Em Leeds foi. O que que você... A regra, eram três caras só, de repente o cara mexe na regra. Sei. Aumentaram o número de pessoas para a final. Sim, mas isso não estava previsto, pô. Sim, sim. Se você coloca isso em juízo, você ganha, pô. Ganha no tapetão, pô. É, se fizesse um recurso, alguma coisa. Qualquer um dos três, de nós três, os dois franceses e eu, se quisesse fazer isso, você podia ter anulado o concurso. Nossa. E qual conserto você tocou? Eu acho, eu acho, não sei. Eu quero que... Nunca fui perguntar isso a nenhum homem da lei. Mas se o cara quer criar casa com um troço desse, ele diz, olha, eu não vou tocar, não. Vou tocar ali na final e vocês vão falar com o meu advogado. E processam o concurso, entende? E alguma pessoa podia fazer isso. Eu jamais faria isso, entende? Mas isso é válido, do ponto de vista de lei. É válido. Qual foi o concerto que você tocou? Segundo o concerto de Chopin. Porque eles não tinham qualquer um para tocar, não. Tinha uma lista de concertos, o mais indicado foi o concerto de Chopin número dois para mim, que eu já tinha um repertório e tudo. Mas é um péssimo concerto para concurso. O concerto de Chopin, o concerto de Chopin, são péssimos. O número dois, o número um da vália. O número um funciona. Isso porque ele não seria brilhante o suficiente? Não, não tem menor brilho esse concerto, não. Certo. É quase música de cana, não é? Entendi. A orquestração é mais fraca. É uma beleza de concerto, mas não é um concerto de concurso. Mas, Arthur, nós falando desses grandes concursos internacionais, você fica em terceiro, segundo, primeiro, já representa um enorme avanço para a carreira. Mas, voltando ao negócio, não é que o Radul não merecesse, não merecia ganhar. Claro, merecia. Não sei, é tão impalpável esse negócio, entende? É muito impalpável. Mas é uma coisa que pode acontecer, não é? Houve o concurso, quando o Askenazes tirou o segundo lugar no concurso Chopin, em 1955, o primeiro lugar foi um polonês, Rarachewski, que não merecia, talvez. Certo. Entende? Então, tem junções, assim, tremenda. Tem coisa de fora, assim. Claro que tem. Claro que tem. E... Se não tivesse esses erros... E, às vezes, há erro também, entendeu? É erro, o cara, às vezes, dá uma nota baixa demais, porque estava de mau humor na hora, ou o cara fez uma coisa que era muito contra, ou achou que era... Sabe? Então, ah, não vou dar isso para esse cara, não. Aí, ixi. E quando você faz sucesso com o público, isso joga muito contra você, viu? Ah, isso sempre aconteceu com você, né? É. É. Muita gente no júri não gosta, entende? Sim. Você comenta isso no livro, ou seja, se o público está gostando, deve ter alguma coisa errada, né? É, claro. E, Arthur, assim, o que que teve, assim, de diferente para a sua carreira, depois que você ficou premiado ali no concurso de leads? Ah, eu... Eu estava meio encostado, eu estava meio parado, porque eu voltei para Moscou, quase não... Não tocava aqui ou ali, fiz uma turnê aqui e outra ali, mas não tocava muito não, porque senão não acabava não aprendendo mais nada. Sim. Entende? E daí, esse conceito foi uma vontade de me relançar, entendeu? Você estava adquirindo um novo repertório nessa época. É, trabalhando o repertório. Você até comenta, né, que primeiro você começou muito com Chopin, né, lá com o Kerri. Depois você expandiu para os russos. É. Não, eu sou o Chopin porque eu queria fazer o concurso também, né? Claro. Até seria interessante você mencionar alguns desses russos que você estava estudando na época com o Kerri. Ah, Skryab, Armanov, depois os soviéticos, pra Koffer. Uhum. Sobre todos esses três. Certo. E, Arthur, fiquei curioso de uma coisa. Você mencionou que fez uma gravação comercial no final da década de 60, que foi a que o Michelangelo ouviu. Que gravação é essa? Eu tenho aí o disco até. O que você tocou? Guilherme Internacional de Disco. Eu toquei Sonata Fúnebre de Chopin. É bonito, o disco é bom. Polonês Fantasia, se não me engano. Não me lembro o que tem direito, mas eu preciso ver o que é. É só de Chopin? É. A Valsa Número 5. Seis Bacarola. Então, esse foi o primeiro disco comercial da sua vida. Talvez, é. Não, lá do Concurso Trapente tiraram um disco muito bom. Que é eu tocando no Concurso. Foi comercial também. Foi lançado, é isso mesmo. É. São exatamente aquelas gravações que foram lançadas depois naquele volume da... Exatamente, aquilo foi ao vivo, é. Ah, tá certo. Então, seus primeiros discos são esses, do Concurso Chopin, em 65, e esse de 69, né? É, eu acho que o outro foi em 69 também, é. Tá certo. Porque depois, na década de 70, você já começa a gravar vários discos, né? Então, vai ser importante a gente conversar sobre eles. Então, Arthur, eu acho que esse é um bom momento pra gente encerrar essa parte. A gente terminou aí em 69, concurso de leads. E no próximo episódio, vamos retomar do fantástico concurso Tchaikovsky, do qual você também saiu premiado. Sim. Bom, eu te agradeço imensamente, Arthur, mais uma vez, por essa conversa, por essa entrevista. Tá sendo fantástico poder conhecer mais da sua carreira. E nos encontramos, então, na próxima parte. Um grande abraço pra você, Arthur. Então, por hoje, um grande abraço. Hoje foi um programa mais curto, mas nem por isso menos importante. Tá excelente, Arthur. Obrigado. E assim ouvimos a quarta parte da entrevista que eu fiz com o pianista Arthur Moreira Lima. Acompanhe os trabalhos do IPB através das redes sociais, Instagram, Facebook, especialmente o nosso canal no YouTube, em que diariamente publicamos uma grande quantidade de materiais raros relativos ao piano brasileiro. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.